Olá, bem-vindo ao seu encontro semanal com tudo o que se faz e se pensa aqui no Senado. Nas últimas semanas o Senado foi palco de discussões intensas e tensas sobre questões como o novo Código Florestal e a PEC 29, a proposta de emenda à Constituição que estabelece percentuais mínimos para os gastos do governo com a saúde. Mas o tema que não quis calar nem em outubro, nem nos meses anteriores, foi a corrupção. A mobilização contra a corrupção nasceu nas redes sociais e ganhou as ruas. As manifestações defendem, entre outras ações, a aplicação imediata da lei da ficha limpa, o fim do voto secreto no Congresso Nacional e a votação do projeto de lei que transforma a corrupção em crime hediondo. Essas duas últimas reivindicações foram objetos de enquetes realizadas pelo Data Senado. A inclusão da corrupção na lei de crimes hediondos recebeu 426 mil votos em 15 dias, 99,4% deles a favor. Em outra enquete, realizada em outubro, sobre o fim do voto secreto, a aprovação foi de 96%. O combate à corrupção é tema de muitas mensagens recebidas aqui pelo Alocenado, enviadas de todo o Brasil. São perguntas como essa que vem do interior de Pernambuco. Eu gostaria de perguntar o que eles estão fazendo para combater a corrupção que há aqui no interior do estado de Pernambuco, principalmente na região aqui do Agreste Meridional. Bem, Holanda, na verdade nós temos lutado primeiro para aprimorar a legislação que existe no Brasil, no sentido que ela se torne mais dura, mais rigorosa em relação aos atos de corrupção que venham a ser realizados no serviço público. Segundo, também um trabalho de fiscalização, de recebimento de denúncias. Você própria pode contribuir com a apresentação de denúncias que nós aqui podemos fazer e pedir a apuração dos órgãos de fiscalização e controle, sejam do governo federal, sejam do controle externo como Tribunal de Contas, da União. Tudo que disser respeito a recursos públicos federais, nós temos aí toda uma abertura para trabalhar no sentido de combater a corrupção. O aprimoramento das leis que o senador Humberto Costa cita busca combater a impunidade com rigor e eficiência.